e fala aí galera galera eu sempre quando eu venho no walmart aqui eu sempre grava os produtos de comida né de bebidas mas hoje eu vou tentar gravar aqui num setor diferente aqui mostrando algumas coisas interessantes assim ó vou começar aqui agora na parte das piscinas aqui só para vocês terem uma ideia nos preços também eu tô na cidade de miami no walmart aqui né para quem não conhece o canal eu vou mostrar o preço de várias coisas assim que eu vejo meio interessante que talvez vocês teriam a curiosidade de saber a piscina 8 pés é 19 dólares tem as pequenininhas por só nove dólares para crianças de três anos ou mais é e eu vou dando rolê eu vou tentando mostrando algumas coisas mais uma piscina um pouquinho maior 39 ó é de oito pé também mas essa não leva a ar essa quando você enche ela fica aberta né enche de água ela fica aberta não precisa colocar ar muito prático né para guardar é e tem alguns jogos aqui para as crianças ou por nove dólares para brincar com a água 12 várias coisinhas aqui ó olha vamos mostrar as piscinas grandes agora ó 824 ó a quantidade de pessoas que dá para entrar dentro tem que armar essa aí essa aí você tem que usar cloro você não pode não é como as outras que você tira água né essas tem que manter a água aí você não vai ter um gasto muito alto né vale 824 e ela é de 26 pés quadrado né é mostrar outras aqui tem essas pequenininha que é de ar aqui ó que vem até com máquina ó de para filtrar água né para você poder limpar vale 48 dólares baratíssimo né ó ela tem uma parte de cima que é de de ar e essa parte de baixo é conforme você coloca água mantém ela cheia né é bem prática também né ó aqui vende os motores também ó 179 esse motor aqui ó já são para piscinas maiores né ó os equipamentos aqui os filtros equipamentos para fazer limpeza e até por 19 dólares ao plástico para tampar as piscinas ó para fechar as piscinas né para que elas não se não fiquem sujas né bom vamos seguindo aqui olha alguns bonequinhos da disney da universo aqui ó para dar de presente feliz aniversário 19 dólares todos os 19 dólares estão aqui inclusive a mini aqui é coisa para festas estão vendo ó tudo que tá aqui é para festa ó olha esse departamento aqui ó tudo que tá aqui é limpeza tudo que eles estão querendo já vender para a por um preço menor então esse é esse corredor aqui tudo que tá aqui tá vendendo em menor preço para eliminar já já para sair daqui ó esse eu mostro alguma coisa interessante aqui geralmente não gosto muito também não porque são coisas que não venderam é porque o pessoal não teve muito interesse não olha que um abajur 15 dólares ó até bonita tem até mais de um ó tá vendo aí ó não tá feio não né e tem três aí ó tudo que tá aqui já você não vai encontrar mais a venda tem pintura ó por 11 dólares é esse departamento tem mais aqui embaixo dos abaixos esse que parece que não vendeu olha tem um relógio legal aqui de parede 8 dólares só tá legal para vir aqui comprar coisa para levar de presente né ninguém vai saber que você comprou no departamento de olha tem até boneca 15 dólares ó ninguém vai saber que você comprou coisa para o passarinho olha que legal ó 5 dólares só ó estou vendo aí a bola para colocar na 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 capa do vaso sanitário 2 50 e tem até para lavar o chão aqui ó lavar deixa eu ver se é o tapete não é piso de madeira ou até louça por cento e quarenta e nove ó Praticamente aqui tem muita coisa de escolas, mas tem muito joguinho para as crianças também aqui. Principalmente para as meninas, como fazer pulseirinha, tudo por 9 dólares, dá uma olhada, 7 dólares, várias coisinhas para criar a própria pulseirinha. Olha, coisa boa para dar de presente, 7 dólares e a limpeza também, está vendo aí? Sempre quando está escrito assim e tem essa marca amarela em destaque, é limpeza, dá uma olhada, a quantidade de coisa para as meninas, poder fazer pulseirinha, tudo 9 dólares. Essa está um pouco mais cara por 12, mas olha a variedade que existe, para dar de presente, meu irmão. Imagina, ninguém vai saber que você comprou de... a não ser quem vê esse vídeo, né? Quem vê esse vídeo vai saber que você comprou na parte de limpeza do Walmart aqui. Quando chegar lá no Brasil o pessoal vai ficar contentíssimo de receber um presente daqui. Olha, vamos mostrar aqui material escolar, né? Que é uma coisa que vocês sempre compram, hein? Vamos ver se eu mostro coisas em destaque. Aqui cadernos, ó, 5 dólares, 75 folhas, 70 folhas, 3 dólares e 84, é, lápis de cores, tem de 5 dólares, é, 6 dólares por 36. E aqui muda o preço, ó, 36 também, por 4 dólares. Canetinha, ó, 19 dólares, vem 64. É canetinha ou é giz de cera? Deixa eu ver. Eu acho que é canetinha. Olha aqui as canetinhas aqui, ó, 140, com giz de cera, lápis e tudo, ó, um kit, 19 dólares. Olha, vem numa, vem num estúdio, ó, vem numa, vem fechada uma caixa, ó. Que bonito, né? Ótimo presente aí, ó. Baratinho, 20 dólares, o Walmart. Se o Walmart, se o Walmart, se o Walmart soubesse a propaganda que eu faço deles, eles patrocinam, eles seriam patrocinadores do canal. Olha, tem mais, ó, vários estilos de corinho, ó. Não, de estilo madeira, ó. Olha que bonito, ó. 78 peças, bibibib, bababá, 10 dólares. Estão vendo aí, ó? Bambolê, 7 dólares. Não, 5, desculpa aí, 5 dólares de bambolê. Mais material escolar aqui. Vamos dar uma passadinha assim, meio voado, mostrar a coisa mais interessante, né? Olha que da hora, ó. Essas caixinhas aqui, ó. Pra você colocar dinheiro, ó. Tem 100 e tudo. 19 dólares, ó. É show, né? Qualquer um quer ter uma dessa aqui, ó. Guardar dinheiro, ó. Olha que bonito, ó. Isso aqui é um ótimo presente também, né, ó. Tem assim e tem assim, ó. 34, ó. Uma caixa de segurança pra você guardar o seu dinheiro, né? Se alguém levar a caixa, leva tudo. Olha aí, ó. Mais outra aqui, ó. Outra, ó. 29, ó. Tudo com código, tá vendo? Churrasqueira, ó. As pequenininhas. 19 dólares. A carvão, né? Eu vou mostrar as grandes também, ó. Tem essas um pouquinho maior, ó. 48. Aí aqui vem as grandes, ó. Vamos mostrar uma legal aqui, ó. 218. Tem umas mais simples por 128, ó. Toda negra. E eu prefiro comprar assim, porque... Por mais que você comprou uma boa... Com o tempo ela estraga já. Eu acho que com uma dessas 128, você fica legal. A não ser que você queira uma mais bonita, mais... Que tenha uma melhor presença, né? Vem de capa pra proteger ela. Se você cuidar bem, dá pra durar muitos anos. Mas eu prefiro... Eu acho que não dura tanto tempo também, não. Não, não, não. Música Olha, equipos pra fazer exercício, galera, ó, peso de 8 quilos, 8,88, de 15 por 11 dólares e de 25 por 27 dólares. Música Tem aqui, eu esqueci o nome dessa parada aqui agora, ó, muito boa, tem o Marco Aurélio aí que sempre vê meus vídeos, que é personal training, é, se eu não tô enganado, lá de Recife, pra aqueles lados lá, 39 dólares, ó, 35, 35 libras aqui, né, ó, Tem vários tamanhos aí, vê, as luvas, ó, da Goldin, ó, marca famosa aqui, 13 dólares, ó, Aí tem vários equipos aqui, galera, vou tentar mostrar, ó, cinturão que a galera usa, ó, vale 14, Olha, eu preciso disso, deixa eu ver, Ah, eu preciso comprar essa parada, o meu quebrou, foi até bom eu ter visto, ó, 6 dólares, Eu tenho os pesos, mas a paradinha de colocar aí quebrou, Então, eu vou precisar comprar, 6 dólares, tá ótimo, é, olha aqui, ó, um supino, ó, Vamos ver quanto custa, só pra vocês terem uma ideia, vale 69, ó, Pra você ter na sua casa aí, ó, Olha aqui, ó, um banco, ó, pra você fazer vários tipos de exercício, tão vendo aí, ó, Vale 49, Fácil ter uma academia em casa, né, ó, Olha isso aqui, ó, essa barra aqui, ó, Vem tudo, vem tudo, equipe, completo, né, ó, vale só 97, Luvas de box, 19 dólares, tem pra homem, tem pra mulher, É, os elásticos, puto, isso aqui é o melhor que tem, galera, ó, pra vocês comprarem, pra fazer exercício, Olha que legal isso aqui, ó, você dá pra usar de várias maneiras, ó, 17 dólares, eu aconselho qualquer pessoa a comprar isso aqui, tem em casa, ó, Fazer exercício, é a melhor coisa, é melhor que peso, melhor que qualquer coisa, Pra fazer exercício, olha, Pra colocar na porta, dá uma olhada, Serve na porta como serve no chão, ó, 19 dólares, A fita da porta, ó, Pequenininha a caixa, ó, 17 dólares, Se você quiser usar esse pra flexão, eu acho meio exagerado isso, mas tá bom, Quem queira usar, ó, vale 18, É, Olha, essa fita também é muito boa, ó, Inclusive pra fazer alongamento, ó, Ela é ótima, ó, Ela vale 8 dólares, ó, Muita gente tá usando ela hoje, né, ó, Ela é muito boa, inclusive pra alongar, Vale a pena ter em casa também, Ó, essas bolas de peso também, ó, É bem confortável até segurar ela, ó, Ela vale 11 dólares, Essas bolas famosas, né, ó, Isso não pode faltar aqui no vídeo, 14 dólares, ó, Tem até de 7, depende, Tem a menorzinha por 4, Ó, Esse aqui é o melhor, ó, Ó, essas bolas pesadas aqui, ó, De 10 libras, vale 19, Tão vendo aí, Olha, um pequenininho aqui, Só pra você fazer exercício, ó, Tá vendo, ó, Vale 18 dólares, Você trabalha praticamente aí a panturria, A perna, né, Olha, pra fazer abdominal rolo, 27, Esse abdominal aí, ó, Esse pequenininho de 7, ó, Eu tenho esse aqui, Esse aqui é ótimo, ó, Fazer isso aqui diariamente, Trabalha não só o abdômen, Como o braço, o ombro, Todas essas paradas aí, Ó, Pra amassar, Essas bolas que usa pra fazer massagem, ó, Você deita no chão, Rola em cima dela, 9 dólares, Tem vários, cara, Tem vários, Muito boa, Muito bom, Tem em casa também, ó, Só pro pé, ó, Imagina depois do trabalho, ó, Vem com umas paradinhas aí, É, Isso é pro pé, né, Não é pra, A mulherada usar pra outra coisa, Não, ó, 9 dólares, ó, Tem vários tipos aqui, galera, ó, Olha, Esse aqui é ótimo, ó, Dá uma olhada na foto aqui, ó, Você deita em cima dela no chão, E você fica girando, Vocês não fazem ideia, Só o dia que você provar, Se você fizer o teste, Você vai ver, O quanto efetivo é, ó, Olha, Essas esteiras, Olha que macio que é, ó, Pra você colocar no chão, Aqueles tapetes, né, Pra você colocar no chão, Pra fazer exercício, Vale 18 dólares, Tem vários tipos, Esse aqui até mais, Não, Esse aqui é um rolo também, Pra fazer a massagem, Aqui tá os tapetes, Aqui, ó, Vários tipos, Tem de 14, Tem de, Falam tapete de yoga, né, Que na yoga o pessoal sempre anda com isso, Pra todo lado, Tem CDs aqui, DVD, ó, Da Zumba, ó, Vale 11 dólares, Esse cara aqui, É o maior exemplo de imigrante, Nos Estados Unidos, Ó, Esse cara aqui, O Beto, Ele veio da Colômbia, Imigrou pros Estados Unidos, Sem dinheiro nenhum, Hoje é um milionário, É o dono dessa marca, Zumba, Criador dessa marca, né, Foi uma das primeiras pessoas, Começar a mostrar, Esses treinos na televisão, Todas essas coisas, Vender DVD, né, Hoje o cara é milionário, O maior exemplo de imigrante, É esse cara aí, ó, Chegou sem nada aqui, Duro, Professor de aeróbica, Começou a inventar, Colocar música, E hoje é um sucesso no mundo inteiro, É, Olha aqui, Tem várias paradinhas aqui, Pra colocar o iPhone, Ó, Pra você correr, Tá vendo aí, Ó, Vale só 9 dólares, Ó, Tem vários montelos, Ó, Esse tá 16, Um pouquinho melhor, Tu vê que tem um plástico, Que protege contra o suor, Contra qualquer outra coisa, Olha, Tem esses relógios aqui, Ó, Que agora estão usando muito, Que mostra, Seu batimento cardíaco, A quantidade que você correu, Depende do tipo de relógio, Né, Ó, Aí são mais caros, Né, 99, Tem até de 149, É, Deixa eu mostrar o outro lado aqui, Ó, Vou mostrar os equipamentos aqui, De fazer musculação em casa agora, Ó, Olha aí, Um equipamento completo, Por 247 dólares, Da Goldin, Eu tive um desse na minha casa, Já, Bom dia, 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 Vários tipos de bicicletas, Ó, Umas que são assentadas, Vários tipos de exercícios diferentes, Vamos ver se eu consigo mostrar os preços aqui, Essa aqui, Tá por, 247, E essa aqui, 197, Ó, Todos na marca Goldin, Ó, O exercício aqui é diferente, Ó, Enquanto você faz o exercício, Você move os braços aqui também, Ó, Tá vendo? Enquanto você pedala, Essa parte dos braços se move assim, Ó, Tem umas menorzinhas aqui, 97 dólares só, Ó, Pequenininha, Uma dessa em casa tá boa, Né, Ocupa pouco espaço, E move os braços também, Que nem a outra que eu falei, Ó, É, Aqui, ó, Essa que tu vai em pé, Esqueci o nome, Agora, Vale mais caro, Né, 577, Não, Desculpa, Desculpa, Tá lá, Tá o preço, 338, É dessa que tu caminha, Né, Ó, É muito boa, Também move os braços, Tá vendo? Outra aqui, Essa, 277, Ó, E as esteiras, Ó, Esteira sempre vai ser caro, Né, Ó, Essa vale, 577, Essa pequena, 377, E essa outra, 287, 287, Se você tem uma esteira em casa, Ó, Então é isso aí, Galera, Valeu, Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, Não se esqueça de se inscrever no canal, Deixar o joinha de vocês, E até o próximo vídeo, Um abraço, E tchau, Tchau,